Um evento oferece a estudantes a oportunidade de conhecer a estrutura e os cursos de uma universidade estadual. Depois de Foz do Iguaçu e de Francisco Beltrão, as atividades acontecem hoje na UniOeste Campus Cascavel até as 10 horas da noite. A chegada foi em caravana. Logo no início do dia, os ônibus com estudantes da rede pública de Cascavel e região começaram a estacionar. Todos preparados para a UniOXP, feira das profissões da UniOeste. A gente torcerando, está indo todas as faculdades para perceber, né? Então, para a gente ter uma noção de como é. Então, eu já tenho já decidido a minha faculdade de futuro, já quero fazer educação física, mas assim, eu quero dar uma olhadinha hoje nos cursos e ver caso mude de ideia. Então, vamos nessa, né? Antes de começar o trajeto preparado pela organização, a primeira parada é no auditório. Momento de falar do futuro de cada um, já que o vestibular está marcado para 15 de dezembro. Nós estamos aí com as inscrições abertas, então a gente fez o movimento, visitamos todas as escolas aqui da região, para trazer esse pessoal para conhecer o que é uma universidade pública de verdade, para conhecer os nossos cursos, a nossa estrutura e fazer a melhor opção para a sua vida. A UniOXP acontece nas cinco cidades com campos da UniOeste, em datas diferentes. Aqui em Cascavel, foram preparados ambientes para facilitar a vida dos estudantes. As salas de aula se tornaram uma espécie de maquete, que contam um pouquinho da característica de cada curso. Os nossos cursos, as coordenações, os professores se prepararam para hoje mostrar um pouquinho das características de cada curso. Algumas especificidades, algumas curiosidades para chamar a atenção, para que o aluno realmente possa conhecer um pouquinho da profissão. Mais de 4 mil jovens realizaram a inscrição antecipadamente, isso sem contar os demais, que chegam de forma espontânea. O evento mostra a quem está em busca de uma carreira o que a universidade pública oferece, de forma totalmente gratuita. São mais de 60 cursos divididos em Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Toledo. A importância da gente poder vir fazer uma visita técnica em faculdade é que a gente pode ter ideia do que a gente quer ser no futuro. Já que como a gente está em uma idade não tão madura, a gente pode ter essa dificuldade de encontrar um lugar que a gente se sinta seguro em algum curso. Então, poder vir em uma feira faz com que a gente possa abrir novos horizontes e entender o que a gente quer para a nossa vida. E você, Cíntia, já decidiu? O que você está achando? O que você viu aqui na União Oeste? Então, como a gente acabou de chegar agora, a gente já gostou bastante, assim, está sendo uma boa organização, tudo, e a gente está ansiosa para saber mais sobre os cursos e tudo mais. E, assim, isso é como se fosse um direcionamento, entendeu? Para a gente conseguir no futuro, ano que vem, já ter uma ideia do que a gente já quer fazer. Esta iniciativa de trazer o aluno para dentro da União Oeste significa dar a oportunidade de escolha para o futuro profissional. É fundamental trazer todos os alunos aí das escolas, nossos colégios públicos, para conhecer a universidade. A universidade produz muita coisa, tem várias oportunidades, é uma fase que esses estudantes têm que tomar decisão, né? Que curso fazer, o que eu vou fazer. Então, isso está acontecendo em todos os campos da nossa universidade, é algo que nos deixa muito felizes. É uma ótima iniciativa, né? As próximas edições do projeto serão nas unidades da União Oeste de Toledo e de Marechal Cândido Rondon. Todas as informações estão lá no site da universidade.